Bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Marcos. Tudo certo. Olha só, eu estava precisando de um atestado para vacinar de Covid. Ah, claro. Você tem alguma comorbidade? Tenho. Tenho o pé chato. Não, mas aí não é comorbidade. É, eu tenho... Eu tenho alergia a camarão, né? Já tive pedra no rim, deixa eu ver o que mais. Você tem alguma coisa que te torne grupo de risco em relação à Covid? Tenho, tenho. Eu sou viciado em CrossFit. Mas viciado, não perco um treino, um negócio louco. Qual que é a relação? Não, a relação é que eu tenho que treinar. Aí lá a academia fica sempre cheia, então posso pegar. Não é comorbidade, né? Eu sou filho de pais separados. Será que isso vale? Não. Eu sou sagitário também, que é bicho solto, não consegue ficar em casa, que é rua o tempo inteiro. É, mas não é. Não? E ascendente em Áries, que é briguento? Deixa eu te falar. Comorbidade é o que pode te matar. Ah, não. Então é isso. Então eu moro aqui no condomínio, mas você sai à milícia. Que pode te matar caso você pegue Covid. Ah, eu sou muito azarado. Aí outro dia, um amigo meu falou assim, compra carro japonês, carro japonês não tem erro. Uma semana que eu comprei um apageiro mecânico. Então, com um azar desse, imagina o senhor se eu pegar Covid. Para conseguir a vacina, você precisa ter uma doença grave. Pensa por aí. Eu sou vascaíno, né, doutor? É, eu te entendo, mas não. Mas eu sou vascaíno doente, doutor. Pera aí, tem uma lista. Eu vou te passar a lista das comorvidades aqui. Ah, eu sou péssimo para dormir. Caramba, que chato. Ó, eu coloquei aqui no chat uma lista. Clica aí na lista. Abre o link aí, ó, a lista. Ah, deixa eu ver aqui a lista. Eu vou querer essa miocardite aqui, doutor. É, mas não dá para querer nada. Deixa eu te falar, eu tenho uma consulta agora. Você quer mais alguma coisa, não? Quero. Tem como ser Pfizer? Oi, Marcos. E aí, descobriu alguma comorbidade? Não, doutor, desisti de vacinar. Vi um vídeo do presidente falando que vacina não precisa, que é opcional e tal. Desisti disso. Você apoia o presidente? Claro, votei nele, pô. Tá certo. Você achou sua comorbidade agora. Olha aí, vou pegar a receita para você. Tchau, tchau.